Bora assistir aqui mais um vídeo do Conheça Arnold, vamos ver em que que o Arnold vai se meter dessa vez. Deixa o like. Conheça Gertrudes e Arnold. Oi Arnold, oi Gertrudes. E não, não porque tem um chip Neuralink em seu cérebro, mas porque ela veio aqui de ônibus, ao contrário do nosso idiota ruivo, que estacionou o carro com a máfia por 50 dólares a hora. Nessa conferência, é o Arnold que demonstrará o processo de instalação de um microfone. Um chip avançado no cérebro desses macaquinhos fofos. Imagina instalar um chip no cérebro. No cérebro de uma pessoa. Arnold, pode provocar os primatas com suas chaves. Os primatas mais fortes que a gente tá tirando. E não entendo como o Elon convidou este idiota para a sua conferência. Do ponto de vista científico, o Neuralink é um dispositivo bastante simples. Sim. É um conjunto de eletrodos que transmitem impulsos elétricos de neurônios no cérebro para um computador. Certo. Mas, de um ponto de vista técnico, é um dispositivo surpreendentemente complexo. Com certeza. Imagina se o cérebro é uma grande bola de fios extraordinariamente emaranhado. Um chip que vai controlar seu cérebro. Com certeza, né? Imagina, na hora que for instalar porta alguma coisa em seu cérebro. Nossa, isso é maluco. A grana já não tem mais, né, Arnold? Vai ser um macaquinho ali só com a chavezinha na mão. Macaco ousado. Nossa, Arnold e Mamaco agora. Ah, o macaquinho tinha gostado dele, puxa. Olha o almoço. Elon, por favor, seja gentil com o Arnold. Não é o Mamaco, não é o Arnold. Não. Putz. Ai. Estão achando que estão fazendo isso com o macaco, mas é com o Arnold velho. Quase não consegue chegar até o cérebro dele. Agora pode se comunicar com outros proprietários deste dispositivo através do poder do pensamento. Nossa, já pensou? Ele também se beneficia de um tremendo aumento na velocidade de interação com a internet. Que isso? Imagina. Tem que seguir controlar as coisas. Baixa a linguagem de sinais do macaco da internet. Agora ele vai conseguir se comunicar com os macacos. Nunca duvidei que você teria sucesso, Arnold. É, não deu muito certo. O Arnold virou um primata. Achei você tão estúpido que nem mesmo o Chip Neuralink poderia te ajudar. Tá vendo? A dinheiro é tão fácil, Arnold. Achei você tão estúpido que nem mesmo o Chip Neuralink poderia te ajudar, mas você... Ah, tava desligado, puxa. Aí é foda. Prepare-se. Vamos pegar o ônibus de volta com as Gertrudes. Seu carro foi vendido para pagar as taxas de estacionamento. Pô. É. O Arnold perdeu o carro logo depois de conseguir a chave. Aí não adiantou muito. É, os macacos é bem mais inteligente que o Arnold. Imagina que louco se a gente consegue instalar um chip no nosso cérebro que a gente consegue captar sinais das coisas, tá ligado? Tipo, você entra na sua rede social direto pelo seu cérebro. Você vê na sua mente as coisas que você tá fazendo, assim. Tipo, sei lá, eu preciso assistir um vídeo no YouTube. Aí você só imagina, assim. Aí você já começa a assistir o vídeo direto da sua mente, porque você tem um chip instalado no seu cérebro. E você conseguir se comunicar com outras pessoas. Então é tipo uma telepatia. Seria incrível. Já quero um chip desse. Mas aproveita agora pra clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pro próximo e você vai fazer uma maratona. Assiste pelo menos uns 3, 4 vídeos diretão aqui no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!